Na casa de Jociel Santos Cunha, no bairro da Vila Luizão, foram apreendidos 200 gramas de maconha, 18 trouxinhas da mesma droga, 20 gramas de crack, duas balanças de precisão, material usado para embalar drogas e R$ 93. Ele foi levado para o sétimo distrito policial. Uma equipe conjunta das polícias militares civis suspeitaram do tráfico de drogas na casa e prenderam o acusado, que não resistiu. Na delegacia, ele confirmou que a droga e os demais objetos eram seus. Aos policiais, ele disse que pertence ao bonde dos 40. Alguns locais que são denunciados como venda, pontos de venda de droga, de consumo, porque às vezes as pessoas vão comprar, acabam consumindo no local. Nós temos algumas denúncias de populares e nós estamos investigando tudo, como é o caso desse que nós já vínhamos investigando. por isso, essa presença da polícia por esses locais. E temos, mas todos estão sendo investigados. E alguns já nós estamos obtendo êxito na captura dessas pessoas, como foi esse caso de hoje.